Caramba, o Leleque, ele foi ousado aqui, hein? Ué, não é? É o split de novo, é replay? Acabou! 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 Já valeu! Que beleza de jogo é esse, cara? Levanta, Twist! Levanta você no chat também! Bomba plantada, ai, da nave? Nossa, meu Deus, nossa senhora! Meu Deus! Amigo que é graffiti! Um frag sai, um frag sai! Saiu! Já reposiciona! Doito segundos, o Fallen sabe que eles vêm na correria! Beleza, Fallen! Beleza, Fallen! Não tem mais tempo, não tem mais tempo! Esse é nosso! Beleza, professor! Vamos! Cinco kills do Fallen! Quem tirou dele, velho? Vamos! Esse do Fallen o maluco não deixou, velho! É inacreditável, Tigrão! É inacreditável, velho! É, aqui tem que ir, tem que tentar esse 1x3 tirar, beleza, uma arma, cessado, duas, tá na mão dele, 1x1! Calma, recua, pegou essa C4, volta! Ó, ai, ai, você joga demais! Uuuuuh! Que beleza, hein, velho! Olha! Mal! Será? Mano, se ele trouxe... Do mal! Do mal! Do mal! Mas ele não tem um aperto de mão frio, velho! Não tem a pegada, velho! Não tem! Eu expliquei esse por mim, velho! Tá na mão do Niton! Tá na mão do Niton! Tá na mão do Niton! O jogo tá na mão do Niton! Tá 5x3! E ele tá numa situação pressionadíssimo! Ai! Ele acertou, ele acertou esse tipo, o Chox... Não, não! É, o Chox tá em outro lugar! Tá na rua, é? É! Ai! Ô, Bigu! Ô, Bigu! Ô, Bigu! Ô, Bigu! Ele viu! Como não morre, velho? Toma, Niton! Niton! Que qualidade, Niton! Que qualidade! Resolveu aí uma parte do round, velho! Resolveu uma parte do round! 12x8 pro Apocão trazendo 12x10, velho! Viu, 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 viu! Toma! Vai pro ex! Vai pro ex! Faz seu nome! Faz seu nome! Beleeees! Que jogada, mano! Que jogada! Fala, do Niton, velho! Ou se... Ou se... É grafite! É grafite! Meu Deus! Mano, isso é um Major, Apocão! Terceiro round! Nossa! Seca, senhora! O Broke, ele rasga demais, velho! Tô vendo, Michelão! Mas aí os caras vão voltar no Hobbitão, torcedor do Gambit, ficar tranquilo, velho! Meu Deus, Broke! Nossa, ele tá matando todo mundo! Já foi nesse round aqui, já foi três! Ah, não! Ele quer mais, ele tá de AK! C4 plantada! Ele foi pro pau! Ó lá, ele foi pro pau! Mano, existe o mundo aqui! Nossa! A Gambit vai perder esse round, você vai ficar maluco, Apocão! Já te dei spoiler! Toma! Recuou! Recuou! Adulto! Que porra de HE! Vamos, Chiro! Bora, meu filho! Ele tá... Vai, amigo aí! Ele tá dando... Ó lá, ele tá dando backup do Michel, esse daí, ó! Aí, ó! Toma! Marreco! Que round do Broke! Ele matou seis! Ele matou seis no round! Seis! Seis! Aliás, tava junto... Opa! É um X2! Ele escutou! Opa! Ele deu HS! Um X2! Opa! Ele vai me trazer! Ué, o cara achou que ia acabar! Beleza, Vinal! Que beleza! Era o teste que eu queria ver, velho! Olha, que beleza! Olha, comigo! Nitro, se na Fly, tá numa situação que podia ser dura... Olha, ele já chega dando, velho! Ele já chega dando! Ele só... O quê? Ele tá de raio-x, Apocão! Ele tá de raio-x, Apocão! Era só o Lurk, eles já sabem, né? Eles viram que tem dois lá... Olha o Refresh! Mata dois, é só o Leleque! Será que o Leleque tem o que é necessário pra levar esse um X3? Tá faltando aí numa jogada incrível! Talvez comece a jogada incrível do Leleque, ele já matou dois no round! Gente, mata aí, ó! Calma! Ele vai vendo! Calma! Olha aí! Meu Deus! Ele não tem lugar pra plantar! Ele tem lugar pra plantar! Ele não tem lugar pra plantar! Perita! Ele não tem lugar pra plantar! Meu Deus! Leleque! Ele é maior que o Ekindar! F Ekindar, velho! É brincadeira! Se os caras já venderam o mapa, tem que avisar o torcedor, cara! Que a gente prepara, reflete pro próximo mapa, cara! Eles já vendeu! Olha o Rops! Que isso! Agora eu quero ver! Que isso! Um milhão de dólares! Aí, ó! Na sua frente! Você tá vendo um milhão de dólares se mexendo! Cara, é mágico o CS, né? Rops! 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 Se renda, Pocão! Rops! 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 O torcedor de verdade tá torcendo agora pro Rops ganhar o round, velho! Memo da game! Já acabou! Que round dele! Olha aí, ó! O franchise player da Face! O novo franchise player, né? Tem um lurker ainda! Meu Deus! Puxo 3! Meu Deus! Monezy! Ele adora isso! Ele adora isso! Ele adora isso! A criança nasceu pra esse momento! Ele nasceu pra brilhar! Monezy! 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 Salve pela criança de 6 anos, velho! Eu tô falando, Tigrão! Tigrão! Não, a gente pegar esse time da Riders, né? Ia ser o Triple Riders! Olha lá! Ó! Ó! Nó! Sampaio! 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 Meu Deus! Ele gosta! Ele gosta disso! Ele gosta! Meu amigo! O Twists, ele tem no histórico dele esse tipo de round, velho! Ó lá! Ele gosta demais! Ele gosta demais! Meu amigo! Meu Deus! Caralho, velho! Isso é grafite! Meu Deus! Isso é Cologni, velho! Caralho! Beleza! Agora a gente tem dois no Bomb B! Bora, Jotinha! Bora! Tem três no Bomb B! Três! Beleza, Berni, Zan! Beleza! Beleza, velho! Beleza! Calma! Que isso? Calma! Calma! Ele é rápido! Que! Cá! Não! Não! Ele vai plantar! Que isso? não não deu tempo valeu que plantou o que pariu Gomes eu não 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 você mas o round você não fez nada e não tem como ele perder esse round cara não tem é não tem velho aqui aqui a história já está escrita velho aqui a história é isso aí eu faço na ranking de produtos é o mini simples velho é o mini simples velho aí sim meu deus cara que não é cristão Rosilene um salve mexer a Rosilene beleza do mal beleza do mal não acompanha o G3X desde a época da MKT aprendi a jogar com o saudoso o original do G3X era vermelho era vermelho era da Intel patrocínio né mas tinha vermelho e tinha azul era mas era vermelho já foi vermelho já foi o que é que é isso 5k que beleza do mal meu Deus ele vai ter que acertar algum algum tiro sem mira praticamente ó esse daí ó esse daí esse é o tiro e ele ó ó ó olha ó ó aprende 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 ó aprende vencer você joga demais tô falando do p**** vai embora velho eu senti tigrão eu senti velho e o cara não consegue escolher um lado né velho é muito exposto que ele tá para tudo não é não é será velho e meu Deus meu Deus carrigan você é God carrigan olha tá aí velho que achar que pelo E.A. pegava vaga você vai se você vai se pô pô ele podia trazer esse round para dar uma você vai se eu falo olha ele aí ó ó Olha ele aí.